Música Estamos prosseguindo, morrer é pra quem é sério, é pra quem é fugir, morrer é pra onde eu sou, morrer é pra quem é sério, é pra quem é sério, é pra quem é sério, Perguntar quem somos nós, somos a igreja, pode amigar A nossa história começou lá na cruz, a perda de sangue, sangue de Jesus É por esse motivo que as voltas de velho não prevalecerão É pela família que vamos lutar, é pela vida que vamos cegar O nosso valor e ninguém vai mudar, porque na palavra eredito está Se a igreja não, não se unizará O bom vento, o bom vento, está decente como só, vai a igreja do Senhor O bom vento, o bom vento, está dando a ser que Jesus é a mulher O bom vento, o bom vento, está decente como só, vai a igreja do Senhor O bom vento, o bom vento, está decente como só, vai a igreja do Senhor Descer o inimigo e conquistar na outra nação E perda do Senhor, qual é a sua missão? Crenhar o evangelho e anunciar a salvação E perda do Senhor, qual é a sua missão? Descer o inimigo e conquistar na outra nação Aleluia! Aplausos É pela família que vamos mudar É pela vida que vamos pregar Os olhos e os valores, ninguém vai mudar Porque na palavra restrito é paz A igreja não, não se unizará Com o vento, com o vento Esclarece de como o sol A igreja do Senhor, com o vento Com o vento Descargando a serpente e expulsando o leão Com o vento, com o vento A alunião e toda a parte de Jesus é o Senhor Com o vento, com o vento Descargando a serpente e expulsando o leão Com o vento, com o vento A igreja do Senhor, qual é a sua missão? Pegar o evangelho, anunciar a salvação A igreja do Senhor, qual é a sua missão? Descer o inimigo e conquistar na nossa nação A igreja do Senhor, qual é a sua missão? Pegar o evangelho, anunciar a salvação A igreja do Senhor, qual é a sua missão? Descer o inimigo e conquistar na nossa nação Com o vento, com o vento A alunião e toda a parte de Jesus é o Senhor Com o vento, com o vento Descargando a serpente e expulsando o leão Com o vento, com o vento A alunião e toda a parte de Jesus é o Senhor Com o vento, com o vento Com o vento, com o vento